Gente, estamos de volta e agora nós já vamos direto para Campo Grande conversar com a Lorraine. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi, Rude, bom dia para você, também a quem nos acompanha. Olha, bom, eu sei que você tem informações de uma operação da Polícia Federal, né, que envolveu não só Mato Grosso do Sul, mas também mais outro estado, pelo menos o Paraná também, né? Quais informações que você tem sobre essa operação e qual foi o resultado? Pois é, Rude, uma operação que acontece aí em seis estados brasileiros, foi deflagrada lá no Paraná, mas envolve aí também Mato Grosso do Sul, São Paulo e outros estados. A Polícia Federal deflagrou, são duas operações, a Operação Sucessão e também a Operação Fluxo Capital. O objetivo dessas operações é desarticular uma organização criminosa, que atua aí com a lavagem de dinheiro obtido do tráfico de drogas e outros crimes. Os policiais foram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária em seis estados, indo no Mato Grosso do Sul. Aqui, os mandados foram cumpridos em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Também são cumpridos mandados no Paraguai, viu? A Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Espectrum, que aconteceu no ano passado. Essa operação resultou aí na prisão de um traficante investigado pelo envolvimento com grandes esquemas de tráfico de drogas no Brasil. Na fase de hoje, foram cumpridas medidas judiciais contra familiares desse traficante, que auxiliavam aí na lavagem do dinheiro obtido de forma ilegal. A Operação Fluxo Capital, que é a outra operação, a segunda operação, tem aí o objetivo, então, de desarticular a organização criminosa, que pegava esse dinheiro do tráfico e fazia as movimentações, fazia aí as lavagens de dinheiro. São dois grupos criminosos, então, e esse segundo grupo criminoso, que lavava esse dinheiro, também atuava para outras organizações criminosas. É como se fosse uma espécie de escritório do crime ali, que atuava para diversos grupos. E esse grupo que atuou aí na lavagem de dinheiro fez movimentações milionárias com a utilização de laranjas, de empresas de fachada e também com o apoio aí de contadores, viu? As investigações da polícia demonstraram que o grupo lavava esse dinheiro do traficante investigado na Operação Spectrum, também de outros traficantes, e a movimentação financeira chegou aí a 4 bilhões de reais pelas empresas que eram controladas direta ou indiretamente aí por apenas um desses investigados. Uma pessoa só movimentou aí 4 bilhões de reais. A polícia apreendeu nesta manhã e durante as investigações também 12 milhões em espécie. O controle da movimentação do dinheiro, segundo a PF, era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, que estavam instaladas lá no Paraguai, viu, Rúdia? Mais uma operação, né? E é interessante, né, Lorena, que a gente tem visto esse início de ano as operações tanto da PMR, da PF, inclusive do Departamento de Operações ali da fronteira também, tem aumentado consideravelmente, pelo menos tem virado notícia com mais frequência nesse início de ano, né? Tem sim, viu, Rúdia? Inclusive na pandemia a gente viu também aí as operações da polícia, enfim, as apreensões de drogas aumentando, tudo isso porque na época até me lembro, no começo de 2020, quando a gente teve todo esse início aí de pandemia de Covid-19, que Mato Grosso do Sul inclusive registrou um aumento nas apreensões de drogas, a polícia disse que muitos desses traficantes têm acreditado aí que por conta dessa questão de pandemia, de restrição dos trabalhos, não há investigações, mas as investigações elas continuam, então a polícia intensificou isso durante a pandemia e conseguiu, a gente vem conseguindo aí então esse aumento, enfim, nas apreensões e também um aumento aí no número de operações que estão acontecendo aqui no Estado, viu? Perfeito. Lorraine, minha querida, mais uma vez aquele abraço apertado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá?